Jair Rodrigues Oliveira nasceu em 6 de fevereiro de 1939 em Garapava, São Paulo. A sua infância foi em Nova Europa, no interior do estado de São Paulo. O garoto sorridente que morava em uma simples casa de taipa gostava de ouvir as músicas que tocavam no rádio. Em sua casa não tinha um aparelho receptor, mas o vizinho tinha. Quando o rádio estava ligado, Jair ficava ouvindo atentamente. Rapidinho ele aprendia as letras das músicas e ficava cantando. Francisco Alves era um dos cantores preferidos do garoto. O alto da montanha verdejante, a lira de um cantor em serenata, reclama da janela ao peito a mão. Certo dia sua mãe o ouviu cantando. Ela ficou maravilhada com sua voz e deu total apoio ao filho. Além do potencial vocal, o garoto sorridente que usava calças feitas de saco de farinha tinha um grande coração. E sempre gostava de trabalhar para ajudar em casa. Com sua alegria, simplicidade e linda voz, Jair conquistava as pessoas em sua volta. Certo dia ele teve a oportunidade de fazer um teste em uma estação de rádio. Na emissora o jovem cantor foi destaque. Jair Rodrigues trabalhava em uma alfaiataria. Na sua folga fazia shows. Se destacou como crooner, conheceu muitos artistas e ficou conhecido. No início dos anos 60 é contratado pela Philips e grava um disco com as músicas Marechal da Vitória e Brasil Sensacional. Ainda nos anos 60 recebe o prêmio Roquete Pinto de melhor cantor do gênero. Em 1964 lança o LP Vou de Samba com Você, com destaque para a canção Deixa Isso Pra Lá. Deixa Isso Pra Lá, vem pra cá, o que é que tem? Eu não estou fazendo nada, você também. Com grande sucesso Jair Rodrigues passa a ser conhecido em todo o Brasil. Ao lado de Elis Regina apresenta o programa de TV O Fino da Bossa. Em 1966 é finalista do segundo festival da música popular brasileira com a canção Disparada e fica empatado em primeiro lugar com a banda de Chico Buarque de Holanda. No final dos anos 60 participa do filme Jovens Para Frente e dá início a sua carreira internacional, se apresentando em vários países. No Japão ele chegou a cantar em japonês. Em 2006 é homenageado com o prêmio Tim da música popular brasileira. Em toda sua carreira foram muitos discos, prêmios e muito sucesso. Prepara o seu coração Tô indo agora pro lugar todinho Vai, vai por mim Um balanço de amor é assim Tristeza Quando a saudade corta a morena É que eu vou voltar Tudo na vida nunca nasce feito Em decorrência de um infarto agudo do miocárdio, Jair Rodrigues faleceu em casa no dia 8 de maio de 2014. Música 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 Música